São Miguel dos Milagres, Alagoas, eu estou na Praia do Toque, onde as jangadas fazem os passeios naturais para as piscinas naturais, obviamente, né? Tá lá, gente, aquele ponto lá na tela onde você vê um monte de gente, é aquela piscina lá que os jangadeiros levam, tá? Vou dar um giro aqui, ou tentar pelo menos dar um giro, porque eu tô sobre, aqui ó, um arrecife e com pouco equilíbrio, mas eu vou dar um giro aqui, tentar dar um giro de 360 graus para vocês darem uma olhada. Essa maré que tá hoje é uma maré muito baixa, é uma maré que só acontece uma vez ao mês que porque tá na lua cheia, hoje é dia 21 de fevereiro de 2019. Então, nem sempre tem essa maré baixa. Praia, piscina natural, é bom ver com maré baixa e algumas só conseguem ser vistas na maré baixa, tá? Tô dando um giro aqui, ó, eu entrei no mar, né? Porque tá tão baixa que tá todo mundo caminhando, ó, entrando e tudo na realidade acaba virando piscina natural, porque o mar tá represado lá atrás, ó, lá atrás, ó, os arrecifes, vou voltar pro mesmo ponto que eu não consigo girar com o corpo, senão eu caio, porque eu tô em cima de arrecife aqui. Dá uma olhada, galera. Isso é muito bonito. Eu tô fazendo uma viagem de dez dias pelo litoral norte de Alagoas e dois pontos até agora o oitavo dia foram os mais bonitos pra mim. Aqui, praia de Toque, praia do Toque em São Miguel dos Milagres, voltei pro mesmo ponto. E Barra de Camaragibe, que é o encontro do rio com o mar no município ao lado, que é a Paça do Camaragibe, que eu achei espetacular. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é um passeio imperdível, tá? Vale a pena. Olha este visual. Tudo dá pé aqui ao redor. Parte da frente, dá pé. Parte de trás, o mar já começa a entrar. São meio-dia, mais ou menos, agora, então o mar já tá entrando, né? A maré já tá subindo, ela bateu baixo hoje, 11 da manhã. Então, já tá chegando meio-dia, o mar já começa a entrar e vai tomar isso tudo aqui e os arrecifes vão ficar todos cobertos. Sobre esses arrecifes tem piscinas tipo de porto de galinhas. Quem já fez o passeio de porto de galinhas sabe que a gente anda no arrecife e vê as piscinas lá atrás. Aqui tem vários pequenininhos, tá? Mas tem muito oriço. Muito, muito oriço. E uma pisada no oriço é um hospital certo. Então, pense bem se você tem condições de andar nisso aqui. Se decidir andar, não venha descalço. Só calçado. E cuidado pra não escorregar. Porque se escorregar, é tudo pontiagudo. Você machuca e machuca bem. Tá bom, galera? Curte aí o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Curte o vídeo e se inscreva no canal pra estar recebendo toda a novidade. Beijo!